Olha o personagem que saiu pra gente, em especulações foram feitas pelo King e ele acertou. Estamos com o Yoga Divino aqui no Global. Bem-vindo, Cabralheiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenkseng Sey Awakening. Porque nesse vídeo nós vamos comentar um pouquinho aí sobre o que eu tô achando do Yoga Divina e eu vou pegar ele, eu estou preparado pra ele. E também vamos comentar um pouquinho do upgrade da minha conta. Voltando aí o giro da conta, que já tem bastante tempo que eu não compartilho aí o que eu estou melhorando na minha conta com vocês. Então, beleza, vamos falar aí do Yoga Divino. Cara, o Yoga Divino é um personagem que é interessante. A galera fica zoando que ele é o Gek Classe S, né? Mas ele é muito melhor do que o Gek, podemos dizer assim. Então quem é o Paul Gek seria uma versão dele rápida. O Yoga Divino é um personagem controle, é um personagem que vale a pena pegar. Eu diria que caso você esteja preparado para o Xion, eu acho o Xion melhor. Pra falar a verdade, o Xion renegado, o faraó esquipável. Agora, você tem um quinteto fantástico? Thanatos, Hypnos, Cano de Gêmeos, Odisseus e Xion MM. Caso você não tenha esses cinco personagens, eu não acho que vale a pena aí o Yoga Divino. Dá pra substituir ele por algum outro controle que nós temos aqui. Eu acredito que o Shaka de Virgem ainda seja melhor do que ele. Eu sei que ele tem algumas estratégias a mais, principalmente com formação controle. Mas se você está precisando somente de um controle no time, Shaka de Virgem. Se você quer fazer um time de controle, vai aqueles times que a gente custa vir de Ayori. Talvez aí você possa gostar do Yoga Divino. Mas não acho que ele seja um bom investimento. A menos que você tenha esse quinteto fantástico e esteja preparado para o Xion renegado. Referente a gemas, eu estou dando 10 tiros de área aqui no Xion, no Odisseus. Melhor dizendo, estou com 614 gemas mais 15k de diamante. Então eu tenho aí quase 800 gemas pra rodar meu próximo gatinho. Tentar rodar ele full, né? Melhor dizendo. Então eu vou correr atrás dele, sempre dando aquelas 40 diárias de quarta até domingo. E na segunda eu atiro até pegar ele pra fazer todo o treinamento, beleza? Embora dá pra fazer o treinamento na terça-feira, mas eu gosto de fazer na segunda-feira. E já começar a pedir amanhã auxílio na legião do Yoga Divino. Pra reduzir a quantidade de gemas avançadas que eu vou precisar dele no total. Já que a maioria dos banners eu pego via fragmento, né? Não pego via tiro, não. Então é isso que eu tenho pra falar do Yoga Divino. Ele é um personagem até ok, mas ele ainda não faz parte do quinteto fantástico. E em breve o Xion também deve entrar aí pra esse... Vai virar um ser texto fantástico. A Crespeculuil, né? Vamos ver como ele vai chegar aqui, né? Sendo o counter do Tanatos. Mas vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho da minha conta. E aí vocês já estão vendo aqui, ó. O giganto na tela. Peguei hoje ele dando os 10 tiros diários no Odisseus. E finalmente eu peguei mais um SS, gente. Eu consegui mais uma Atena cópia hoje também. Isso desde que lançou, né? Esses SS na pool, nas gemas avançadas. Sendo que eu esquipei o banner do Hacks. Esquipei o banner do Poseidon. Para juntar gemas, né? Ter mais de 500 gemas. Eu consegui aí no total... Três classe SS que fora do banner, né? Porque a Atena eu peguei no banner. E Hypnos no banner. E Thanatos no banner. Então foi o Hacks e a Atena. E esse Poseidon, desde que eles foram acrescentados na pool. Ou seja, desde janeiro. Eu só consegui pegar três SS. Compartilha aí quantos SS você já pegou fora do banner. Só pra eu ter uma comparação. Pra saber se só eu que sou azarado ou não. Referente ao Giganto. Eu tô farmando a amizade dele. Nem cheguei a jogar com ele. Mas eu vou começar a fazer os testes dele pra PVP, né? Então vou fazer uma review daqueles X motivos para investir nele lá na Arena de Honra. Mostrar pra vocês como é que ele funciona. Talvez seja o vídeo de amanhã. Não sei. Não tenho certeza. Mas acredito que seja o vídeo de amanhã. Hoje eu vou testar em live com ele na Arena de Honra. Bater um papo com a galera também. Beleza? Se você tá de boas aí na parte da tarde, né? Entre duas e quatro da tarde. Cola lá na roxinha que a gente vai testar ele também. Beleza? Hoje também eu acredito que eu posso fazer live lá no NemCL. O segundo canal aqui que sanseia no YouTube. Caso você esteja de boas aí. Cola lá no segundo canal. Talvez umas nove, dez horas. Eu abro live e jogo um pouquinho com vocês. A gente comenta. E quem sabe a gente faz o checklist do Despertar da Armadura do Global também, né? Se colar lá pelo menos umas trinta pessoas aproximadamente, pra gente ter um diálogo e várias opiniões diferentes. A gente faz o checklist do Global de Despertar da Armadura, beleza? Agora compartilhar um pouquinho das estratégias que eu estou pensando aí em fazer na minha conta. Eu reduzi aqui a velocidade do meu kiki. Ainda não cheguei a testar. Vou testar em live, tá certo? Eu quero meu kiki mais lento que Luna, June, Cano de Gêmeos, por exemplo. Embora eu estou raramente jogando com Cano de Gêmeos. Quem colar na live sabe que eu jogo muito pouco de Ternatis, Cano de Gêmeos. Dá preguiça de jogar com os dois. Mas vamos ver se eu jogo agora com Cano de Gêmeos. E trazer o kiki pra ver se ele gerando dois de energia dá pra utilizar estratégias a mais com os dois de energia que ele oferece depois do cano, né? Já que o cano suga as energias da gente pra caramba, né? Três toda rodada. Então vamos ver se quem sabe eu faço futuramente uma nova estratégia pro kiki aqui pra vocês, trazendo informações e tal. Eu não sei ainda quantos livros que eu vou gastar no Yoga Divino. É sempre varia, né? A quantidade de livros que eu vou gastar no personagem vai conforme o treinamento. Mas por curiosidade eu tenho 22 aqui. E pra quem não viu o meu Ayakos, né? E meu Ayakos eu postei o vídeo dele full 1, né? No sábado. Quem quiser vai estar nos cards aí pra vocês darem uma conferida. Mas eu gastei aqui, ó. Nove livros nele. E no nosso Beto Carreiro eu gastei seis livros nele, né? Três, três, um, um. Gostaria muito de deixar quatro, cinco, um, mas vai ficar por enquanto assim. Porque a minha prioridade por enquanto vai ser o Xion Renegado. Então eu não sei como é que vai ser o Yoga Divino. Eu devo falar um pouquinho mais sobre ele na quarta-feira. Vou ver o treinamento dele. E no vídeo de quarta-feira das novidades da semana vocês poderão ver como eu devo deixar os upskills dele. Mas eu não devo gastar mais de dez livros, imagino eu. Porque eu vou deixar o nosso Xion Renegado, né? Não sei como é que vai ser o nome dele aqui no global. Um cinco, cinco, um. Ou seja, eu tenho que gastar vinte livros nele. Dependendo do treinamento. Se o treinamento pedir level cinco, né? As skills dele. Se não, a gente deixa o máximo recomendado lá no treinamento. E é isso aí. Depois eu vou upando quem quer minhas prioridades. Que eu ainda tenho que deixar o Yoga Divino ser um cinco, cinco, um, né? O Lune, quatro, cinco, um. Então, vamos ver como é que vai o treinamento. Primeiro eu priorizo o treinamento. E depois o que sobrar eu saio distribuindo aí das minhas prioridades. E falando em despertar da armadura que dá conta. Eu tenho duas peças do Xion que eu já peguei. E do Araxique que tá faltando somente o capacete, né? Lembrando, eu não comprei nenhuma armadura do Xion. Eu não comprei nenhuma armadura do Araxique. Literalmente poeira, né? Não vou ficar gastando as minhas gemas com a troca limitada. Inclusive eu fiquei de fazer um vídeo, né? Da troca limitada. Não vou fazer da troca limitada agora do Xeus, né? Porque é bem peculiar de... Ele é considerado SS. A próxima troca limitada eu vou ver se eu faço aí com vocês. O porquê que eu não faço troca limitada trocando gemas, beleza? Mais dois lembrex. E mais um upgrade que eu fiz na minha conta. Mas antes de eu compartilhar essa informação com vocês. Não se esqueça de deixar o meu lado para o canal. Deixando o seu like, a sua inscrição. E se possível compartilhar, beleza? Feito o momento do Merchandise. Nós estamos na segunda quizena do mês. Provavelmente nós teremos o PVP Mili anunciado amanhã, né? Deve ser o 4x4. Acredito eu. Que é onde nós jogamos com quatro personagens na luta. Eu acho fantástico esse PVP Mili. Eu vou deixar linkado nos cards, tá? O 4x4 que eu tenho aqui no canal. Mas amanhã vocês poderão ter a certeza. Ou não, né? Talvez só na quarta-feira mesmo. Porque só coloca um título. Na quarta-feira dá para ver as informações. Outro lembrete aqui que é bom para vocês, né? É o pacote. Não esqueça de comprar o pacote de 10 diamantes. Já torrei o meu vigor aqui. E o último upgrade que eu fiz na minha conta. Que eu não compartilhei com vocês. Eu comprei todos os visuais, tá? Para melhorar aí o meu pavilhão. Pavilhão, eu esqueci de tirar print. Mas eu subi do 39 para o 44, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui qual level que é o meu pavilhão. Meu pavilhão está no level 45. Eu estava no level 39. Eu não sei se eu fui para o 44, 45. Eu tinha um terço daquelas skins lá, tá? Comprei só as skins que eu achava bonitas. Eu tinha acho que umas 4 ou 5 skins. Não sei. Talvez deve ser menos que um terço, né? Comprei todas. Estava cheio de compõe. Já que para quem acompanha aqui o canal. Sabe que eu não invisto em pavilhões de visuais. Por isso que eu estou com 1.200 cupons aqui. Esse aqui eu acho que foi o único que eu investi. É, foi o único que eu investi. Foi esse daqui. Só para fortalecer um pouquinho mais meus personagens, né? Então são esses atributos que eu tenho atualmente de pavilhão de visuais, né? Então se você não sabe o que você faz com esses cupons. Não sabe o que skin upar. Eu não recomendo você upar skin. Eu não sei se vale a pena upar skin ou comprar visual. Mas eu comprei visual e subiu bastante de level, beleza? Então fica uma dica aí. Se você tiver com muito cupom acumulado. Vai lá, faz o seu estoque. E é isso aí, beleza? Então é isso, cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí se você vai pegar o Yoga Divino. Reforço que eu já vou abrir também na aba Comunidade uma enquete. Para ver o hype da galera. Se vai correr atrás do Yoga Divino. Vai esquipar o Yoga Divino para pegar o chão. Vai esquipar o Yoga Divino para pegar o quinteto. Vai esquipar o Yoga Divino porque está querendo o Gato da Fortuna. Ou realmente vai dar todos os tiros. Tendo 500 gemas ou não no Yoga Divino. Porque eu recomendo se você realmente quer pegar um banner. Tenha pelo menos mais de 400 gemas. Mais de 400 gemas dando 40 tiros diários. Se você quer estourar no primeiro dia. 500 gemas para você ter a oportunidade. Talvez pegar o Yoga Divino. Então essas foram as dicas de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Agradeço muito pela sua audiência. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Ou na live. Hoje na roxinha à tarde. Ou no segundo canal na ICL à noite. Para a gente debater e pesquisar mais sobre esse personagem. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!